Cuida, cuida, galera! Chama, menino, olha aí, ó! Tamo aí, galera, pra fazer mais um teste aí de potência aí, viu? E agrupamento, nossa máquina aí, PCPM 22 5.5, beleza? Tamo aqui na terreira de casa aqui, ó. Daqui a pouco eu vou lá embaixo, mostrar pra vocês lá o... Nossa placa de tiro lá, em um bloco, beleza? Só mostrar aqui pra vocês o chumbinho, mais uma vez. É, eu tinha feito um aí, né, a curta distância. Dessa vez vai ser mais longe um pouquinho, caindo aí pra 30 metros, viu? Pra nós ver como é que se sai aí o chumbinho aí, ó. Esse aqui, o primeiro é o Predador, 19 grões. O Destroy, 16.66 grões, se eu não tiver enganado, né? Tá sem a tampa, galera, sem os adesivos aqui, porque... Tá em outras caixas, viu? Separado, então... Só explicando pra vocês aqui, pra ficar melhor, tá vendo? Como veio em outras caixas, né? Só esse daqui, ó. O Chilba, extra HP, né? 18 grões, ó. Formato de chumbinho. Que vem a caixa certa. E tem o Pro Max e o Hound, mas... Eu quis experimentar mais, né? Mas eu testo mais com esses aqui. Experimentar mais esses aí, pra ver como é que vai sair. Luneto ST Hunter. O ST Hunter. 4x14x44 FFP, beleza? Vou lá mostrar pra vocês agora, aqui, esse copo, ó. Olha aí, galera, ó. Chegando aqui, né? No ponto aqui que nós vamos começar a efetuar o disparo. São uns 3x4 disparos, né? Já tá aqui o bloco aqui, ó. Posicionado. Bem duro, firme, viu? Mostrando pra vocês aí que não tem nenhum furo. Beleza? Botei ele deitado, ó. Tá aí, ó. Mostrando pra vocês aí que não tem nenhum furo. Aqui já é agrupamento meio, ó. Enquanto eu vou olhar a regulagem da carabina. Como é que tá pra distância. Vocês tão vendo aí? Chapa de zinco aqui, ó. Né? Tô, uma bacia velha que tem. Então, nós vamos tá efetuando de lá. 30 metros, viu? Vamos dar uns 3 de cada um aí, né? Eu acho. E aqui também, vamos ver o que é que nós fazemos aqui, de lá pra cá. Agora que eu centralizar lá o celular lá no Scopecam. Vamos ver aí o poder de potência de impacto aí, né? Da M22 aí. Só lembrando que a potência dela tá em 250 metros por segundo, viu? O VO. 250 metros por segundo com chumbo de 18, beleza? A válvula é reguladora em 110 bar, viu? Então vamos lá centralizar e mostrar pra vocês. 30 metros, viu? Olha aí, galera. O primeiro nome tá efetando aí os 3 dispara aí com o predador, viu? Isso da roça, ó. Chumbo em predador. Depois 3 com destrói. E 3 com extra HP, viu? Chilba aí, esse tal de chilba. 18 grãs. 16.66 grãs. E 19. alguma coisa. Viu, esse daqui. Esse aqui é o mais pesado. 19 grãs, viu? O... O... O predador, viu? Então vamos lá. Aí, galera. Primeiro dispara aí. Vamos dispara pro bloco e vamos deixar por último, viu? No bloco vai ser um de cada um. Ou então, dois de cada um. Vamos ver aí. Se der, daqui é o chumbo em predador. O 19 grãs aí, ó. 30 metros. Esse é o agrupamento dele aí, a longa distância aí, ó. Na regular só. Não mexer na regular não, hein? Tá lembrando que vai ser do jeito que tá aqui. Pra ver se eles vão se dar na mesma regulagem. Passou já dentro daquele... Tudo de baixo aqui, ó. Passou dentro dele, lá. Agora vamos pro próximo aqui. Destrói. E destrói vai ser três disparos de cada, hein? Tá vendo? Dá ele mais... Mais pra ali, ó. Destrói aí, ó. 16.66 grões, viu? Aí, galera. Com a mesma regulagem aí, ó. Caceteiro, hein? Na hora do disparo também eu dou uma tremidezinha. Arroia aqui o agrupamento topado a 30 metros aí, ó. Isso aí já tendeu a baixar mais um pouco. Vamos pro terceiro aqui. O extra HP. 18 grões. Também. 30 metros. Por último, vamos fazer o teste aí no... No impacto de potência no bloco, hein? Rapaz, não acredito, não, bicho. Passou dentro. Passou dentro daquele buraco, né? Não passou. Foi sorte, ó. Tenho certeza que aquele segundo disparo passou dentro daquele outro. Ou baixou e eu não vi. Não vi direito, não. Depois... Depois eu vou ver aí. Vamos lá pro... O predado agora no bloco. Vamos disparar de cara pra nós ver a potência aqui, hein? O bloco tá um pouco deitado. A gente vai ver. Destrói agora. Desceu mais pra baixo. Agora eu vou estragar a perra, viu? Dá só mais um aqui com... Mais um aqui com o predador, viu? Quase dentro. Dá mais um. Dá pra ver. Também aprovado, hein? Já tendeu a baixar mais pro outro lado, hein? Vamos lá olhar agora. Oi, galera. Olha aí, ó. Acabei de efetuar o... Vou disparar aí. O agrupamento, viu? Chegar lá. Vou decorar aqui pra mostrar lá pra vocês. Vamos lá agora pra eu... Mostrar pra vocês aí. Explicar. Qual foi lá, viu? O disparo lá. Mostrar lá também o resultado lá no bloco. O bicho tá um pouco caído também pra baixo, mas não vê aí. O que foi que aconteceu lá, hein? Ama, galera. Rapaziada, agora eu tô me lembrando que ainda faltou um chumbinho, viu? Eu botei na mesa lá, que foi o rifle dome, bicho. O que eu atiro com ele. Esses agrupamentos aqui que vocês estão vendo foi tudo com ele, ó. Era um dentro do outro. Rasguei aqui tudo, ó. Um dentro do outro, ó. Os tiros. Esqueci de pegar pra mostrar pra vocês porque tava na capanga, bicho. Eu nem me liguei. Mas aqui, vamos lá. Decorar aqui o... Aqui foi o predador, ó. Aqui foi o predador. Tá vendo aí, ó? Primeiro foi aqui, depois... Passou todos os dois aqui, ó. Rasgando aqui. O alneio do outro. Aqui foi o... Agora, galera. Foi o... Destroya, não foi? Foi ele, foi o Destroya. Tá vendo? Trinta metros, ó. E aqui... Aquele extra HP. Vou ter certeza que um disparo passou dentro, viu? Extra HP, ó. Passou um dentro do outro, ó. Agora é aqui, ó. Foi um inteiro dentro do outro que passou. Nós tava dando três de cada. Era isso. Aí já aqui... Se eu não me engano, aqui eu comecei com... Foi aqui, foi o... O predador. No bloco aqui. Vou pegar ele daqui a pouco. Arrancar pra fora pra nós ver se... Como ele tava meio caído... Acho que o chumbo não bateu direito nele, não. Mas não tava fazendo... Outros aí, pra vocês verem, viu? Outros testes aí. Deixem aí nos comentários aí, beleza? Vamos fazer mais... Mais detalhado e explicado pra vocês. Viu? Porque também a imagem que eu fui ver no escopo... Também ficou muito essas coisas também, galera. Devido ao sol. E aí o foco da luneta lá. Então aqui foi o predador. 19 grãos. Aqui. Olha aí, ó. Aqui foi naquela hora que eu disse... Vou dar três. Com ele. Pra ver. Aí aqui foi... O destroy. Não foi esse do meio, ó. E aqui foi o... O extra HP. Tá vendo? Ó. Nem... Nem... Deixa eu ver se ele pegou direito. Não pegou direito não, galera. Infelizmente... Porque esse dia aí eu peguei... De um disparo, né? Com o bloco bem retinho assim, ó. O chumbo bateu. Foi o rifle dome, né? Que tava tirando. Faltou uma... Uma parte dessa daqui do bloco, ó. Pro chumbo varar, ó. Ele entrou aqui. Varou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Viu? Faltou só a... A quinta barra aqui do bloco, ó. Pra varar fora o... Se eu não me engano foi o... O dome. O rifle dome, viu? Pra varar o bloco por completo. É porque aquele ficou despencado, né? Aí, ó. Nem marcou direito o outro lado. Tá vendo? Mas pode ter certeza que o tiro que eu dei lá ele varou... Essas quatro aqui. Só ficou faltando uma. Atravessou todinho aqui, ó. E também foi... Só que foi na distância de... Vinte metros, galera. Foi mais perto um pouco. Viu? Pois tá aí, ó. Dei um teste aí pra eu ver como era que tava. Só ficou faltando ele, né? Deixei aí pra próxima nós fazer um... Outros testes aí, beleza? Gostar aí, ó. Só lembrando pra vocês que esse chumbo aí... Não tô usando eles ainda não nas aventuras. Só tô usando o rifle dome. Esqueci de colocar ele no meio pra vocês aí. Rifle dome aqui, ó. Com o agrupamento com ele. Aqui foi o rifle dome, tá vendo? Pra vocês verem, ó. Eu passava aqui um dentro do outro, ó. Viu? Naquela hora que eu disse que passou um dentro do outro. Não sei se foi aqui, foi, ó. Passou beirando o outro aí. Com os três de espada, né? Não sei se eu disse. Viu? Pois é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Senta o dedo no like aí. Rapaziada, gostou aí? Deixou uma sugestão aí de... De vídeo aí com o M22 também. Viu? De potência, precisão. Breve ainda não tá trazendo outros testes. Foi isso. Valeu.